Olá, eu sou a Ismael e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E como estamos de quarentena, eu tenho andado num processo muito, muito de criatividade. E tenho tido montes de ideias e tenho que roubar de ideias. Então como puderam ver no título, eu hoje vou-me transformar numa girl. Olha, vocês não estão a ver o fundo atrás de mim? Como eu meti aqui um pano preto, por baixo tenho um pano verde. Para quem não sabe onde a fazer live streams na Twitch, sigam-me na Twitch, o link está aí na descrição. E também comprei isto mais para o meu Patreon. Comprei luzes, comprei as cenas dos flashes, comprei tudo, comprei um recepto enorme para poder tirar fotos com qualidade para vocês. Agradeção ao André, porque ele é que me aconselhou para eu comprar isto. Então pronto, hoje vou-me transformar numa girl, estou com a cara aqui sem maquilhagem, estou virgem. E pronto, vamos a isso, eu vou falar por cima. Não ligar as minhas unhas que eu não tenho unhas. Mas não me foda uma puta da cabeça a dizer, ah, Miss, deixa eu de roer as unhas. Não, não vou deixar. Deixem-me. Quando eu achar que é hora, vai ser hora, ok? Bora lá começar com isto, que eu já estou aqui com umas ideias muito estranhas na minha cabeça e isto para mim já não está a fazer sentido. Bem, com este tempo da quarentena eu fiquei sem base da minha cor, então tenho uma base tipo quase laranja. Mas não fica assim tão mal, não é? E depois passei um pó na minha cara, que eu faço tanta força que às vezes acho que me magoam. Mas ok, tudo bem. E eu não costumo fazer as sobrancelhas, portanto o resultado foi este. Oh não. Aqui estou a pôr uma sombra rosa nos meus olhos, porque, já, achei que ficava um bocadinho mais girly. E como isto é uma e-girl, então eu decidi meter uma sombrinha mais rosinha. Aqui estou com um plano mais aproximado, para vocês verem a cor linda dos meus olhos. Sim. E lá vou eu para a parte que eu mais odeio e a parte que eu mais gosto de ver nos olhos, que é o eyeliner. Que eu não tinha um eyeliner decente, então decidi fazer com um lápis e um pincel, porque achei que era uma boa ideia. E depois vi que se calhar não. Meti o risco preto para baixo dos olhos e meti um iluminador que eu achava que fazia sentido nas zonas que eu meti. E que não ficou assim tão mal. E decinei duas bolinhas por cima dos olhos, porque dá-me a inspirar em fotos do Google. E comecei a meter blush na minha cara e no meu nariz. Exageradamente no nariz. Não sei porque é que elas fazem isto, mas no nariz, não é? E fiz, desta vez, como deve ser as minhas sobrancelhas e dois corações. Para o baixo dos olhos. E como eu dei muitos cortes para me maquilhar, eu esqueci-me de gravar a pôr o batom. Mas aqui tem eu a pôr o rímel, porque eu acho que não vai dar a mesma. Mas não interessa, não interessa que tem-me a pôr o rímel e estamos quase a acabar para a transição. Bem, malta, aqui ficou o meu resultado final. Vou ser sincera, não pensava que ia ficar, well, assim, né? Pensava que ia ficar, tipo, muito pior. Porque eu sou péssima em maquilhagem, ok? Não me julguem de eu não usar os pincéis corretos, de eu não fazer desenhos como deve ser. Porque eu sou muito má em maquilhagem. Eu já fui muito boa em maquilhagem. Imaginem, eu sou boa em maquilhagem, mas as cenas que eu sou boa em maquilhagem, as cenas creepy com sangue, com massa para a cara, tipo, cenas dessas. Eu, nestas maquilhagens assim, pois, beauties, não sou boa. Não me julguem, eu não percebo nada desta merda. Mas, é, este foi o resultado final. Se fiquei uma e-girl, não sei, digam-me para vocês aí nos comentários. E pronto, foi isto. Vou-vos deixar umas imagens minhas, assim, com esta maquilhagem. Pronto, é isso. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Fiquem em casa, que é muito importante vocês ficarem em casa, é assim, o mais importante. Fiquem em casa. Grande brinde a vocês todos. Não bebam. Well, agora vais arrumar a confusão toda que eu tenho para aqui. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso forte like, seguir o canal, ativar as notificações aí em baixo, seguir-nos nas redes sociais, Instagram, Twitter, Patreon e Twitch. Todas elas vão estar aí em baixo para vocês seguirem. E é isso. Espero que tenham gostado deste vídeo. Esqueçam de deixar o vosso like. Eu já disse isso quantas vezes? Nem sei. Eu já não sei. Já não sei gravar vídeos. Ok. Beijinhos.